Bom dia, o sol já nascerá na farinha, a vida é os bizarros e a galinha. Ai, acorda! Eu adoro essa cama, meu Deus, eu adoro. Eu adoro essa cama do meu irmão. Eu estou aqui embaixo, escondido. Cadê o peque? Cadê o peque? Ai, mãe. Eu quero que ele acorde, mãe. Bom dia! O sol já nascerá na farinha. Acorda! Ah, não! Sacude o espelho. Cadê seu irmão? Vai acordar o irmão. Vai acordar o irmão. Vai aqui. Eu vou pular. Eu vou pular. Prepare para o super pulo. Não! Eu desisti, eu tenho medo. Agora eu piso na cara dele, não estou nem aí. Piso mesmo. Não, larga. Larga, é meu. Ai, eu quero descer. Quero descer. Vem, pai. Super pulo. Um, dois, três e... Pula! Um, dois, três e... Pula! Eu desisto, mãe. Eu sou muito medroso, mãe. Pega eu, mãe. Quero! Pai. Paiquinho. Pula, paiquinho. Vai, bundão. Pula! É um, é dois. Ai, eu tenho medo. Eu prefiro me esponjar. Prefiro me esponjar aqui. Eu adoro me esponjar aqui. Me coça. Me coça as costas. Guarda, seu irmão. Ai, vem, vem, vem. Ele quer descer, minha gente, mas não desce. Vem. Pula. Pula, está todo mundo esperando o seu super pulo. É um, é dois, é três. É um, é dois, é três. Pula! Medroso. Vem, a mãe te espera aqui. Vem. Vem. Não está tão alto. Um, dois, três. Um, dois, três. Vem. Aqui, filho. Aqui. Eu estou com medo, mãe. Eu sou muito bonão, mãe. Vai. Vem. Vem. Um, dois, três. E... Vem. Dá um pontapé, neném, que ele desce. Vem. Vem. A Pitty, eu ensinei na barra. Dava os pontapé nela, ela descia. Desce, seu bundão. Ô, bundão. Ficou presa aí na cama? Ficou? Vem, pai. Olha como eu estou olhando nesses pelos blancos. Vai aqui. Ai, não dá nem para ver o zóio dele, gente. Cadê o zóio do pai? Pai que? Ô, pai.